Ei, o aqueiro é o herói, nutriado na defesa, e o gado na pecuária é a fonte da riqueza, E a mulher é a mim, da deusão da natureza, e a mulher é a mim, da deusão da natureza, e o dia tal cagado é a fonte da riqueza, Não, vamos é passar, o gado é finalizar, mas vai andar, ai daqui a gente tem canso. A gente nãogeschou? Beleza, vou te deixar. Acalá, todo mundo0 lá. Vocês estão brincando, não? O que é isso? O poeta foi um pretor Quando eu passei de frente A fome me apertou Escuta bem, meu soprante Hoje eu vou pro restaurante Restaurante e montador Onde me chamaram foi E o meu companheiro A seu lado está aqui E a sua palavra é que Essa linda quer rogar E adoro o Brasil E o grande Pedro rir Esse é o outro dia Vai pra que nós vai pra mim Pra nós cair na folia Pra nós beijos aqui E a boca entra pra fria Este é o grupo O grupo Se pôr a fiada Olha o maneca lá O maneca lá O maneca Todo bonito aí Todo bonito Pão chefe Tô mal das costas Tô mal das costas Mané E sabe o meu poeta Que tarde maravilhada De mil da roia A ver se vem lá Vem lá pro cavalo Bem fora do grupo Bem fora do grupo Este aqui é de piada jasca É de piada jasca Se Deus é por nós Quem será contra nós Não sei E aí E aí, é bom. E aí, você vai jogar isso. E aí? E aí? E aí? Fica-feira. E aí? E aí? É aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Será que ele conseguiu ir? Que ele veio ser mal? Veio mal. Eu acho que ele foi. É que não tem grupo aqui. João, isso é feio. Veio? Agora as coisas. Mas vem entrar as coisas. Haim, eu sou mulher. 중 Tem cabal aqui de toda a raça Quando o meu bicho aparecer aí tu vai ver a diferença dele em altura Oxe, não tem nada a ver Tem aqui Pampa também Marchador Paulista Eu acho que o fogo não está aqui Não, porque tem cabal inteira, tem que segurar O drone, mãe Boa noite 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 Boa noite